Vocês lembram que há poucos instantes falamos do vigilante que foi atropelado lá no Sol Nascente e o estado dele é gravíssimo, isso mesmo, ele continua internado em estado grave, você conferiu nessa matéria, porque agora nós vamos continuar nesse assunto, porque aqui no Cidade Alerta é hora do personagem da notícia. Dezoito e doze, eu converso agora com o irmão da vítima, que prefere não se identificar, desde já eu desejo aqui o Cidade Alerta pra você, boa noite, torce pra recuperação do seu irmão, bem-vindo aqui ao Cidade Alerta, viu? Obrigado, obrigado, a gente agradece a imprensa mais uma vez por esse espaço, é importantíssimo pra gente construir uma sociedade mais justa, né? Uma sociedade onde não aconteça coisas desse tipo. Foi um atropelamento onde o indivíduo faz uma manobra e ele volta, atropela e segue adiante sem prestar socorro. Isso por si só, ele apaga os faróis do carro, demonstrou pra família uma intencionalidade em atropelar, certo? E assim, ele tem um tapo coágulo no cérebro, ele quebrou a clavícula, vai passar por cirurgia e isso não pode acontecer. E imediatamente nós registramos na vigésima terceira DP o caso e a gente conta com a Record, agradece a Record por esse espaço, pra não deixar que este fato continue impune, né? Que seja mais um nas estatísticas. Eu queria perguntar pra você, as imagens estão no ar, né? Imagens de câmeras de segurança da rua, não são nítidas porque é um pouco escuro. Mas o que que de fato aconteceu? O seu irmão, era terça-feira, ele tava limpando a porta da chácara, quando você fala de intencional, como é que foi isso? Ele tava limpando ali na hora em que foi atropelado? É, o meu irmão, eles, por exemplo, existe um condomínio ali naquele local, onde eles jogam lixo na esquina lá da chácara. E ele tava jogando lixo, tirando lixo e colocando pra outra esquina, onde ela é recolhida pelo STLU. Então, naquele momento que ele tava fazendo ali naquele local, era isso. Só que, o que que acontece? Esse carro, quando se aproxima dele, ele já apaga os faróis. Isso é possível ver no vídeo. Ele vai até um recum, que é a entrada da nossa chácara, ele faz a manobra com os faróis apagados, ele volta, faz o atropelamento e volta pela mesma rua de onde ele veio. O perímetro ali da chácara, ele é escuro, mas a rua de onde ele veio e pra onde ele voltou, tem uma iluminação adequada e várias câmeras. Então, a polícia, caso ela realmente faça uma diligência adequada, ela conseguirá a imagem desse carro, que já foi colocado na ocasião por testemunhas que viram o fato como um astra prata, no caso. Que coincide com o padrão do carro que é visto na imagem, mesmo a imagem sendo ruim. Agora, pelo que você fala, o seu irmão hoje tá em estado grave. Ele tinha algum tipo de desavença no último dia que fizesse com que esse motorista fosse até o local ali e de uma forma bruta e intencional atropelasse ele? Você ficou sabendo de alguma coisa nesse sentido? Qualquer fato que eu diga nesse sentido, ele é sem procedência. Então, eu prefiro nem falar sobre esse tópico. A única coisa que eu quero frisar é que é inadmissível na sociedade que a gente vive hoje, onde nós procuramos a justiça, a promotoria, o Ministério Público, é inadmissível alguém servir de algo como isso. Um atropelamento, nem um animal irracional, um cachorro, você poderia fazer algo nesse sentido. Ou a gente sequer pensar que um fato como esse é uma forma de tratar algum assunto. Então, é isso que me traz aqui hoje, como irmão da vítima, que pedi encarecidamente que a polícia canalize todos os esforços para que seja feito o que deve ser feito. Agora, apuração, investigação e prisão de todos os envolvidos nessa situação. De todos. Com certeza. Eu sei que vocês familiares é sempre quem sofre nessa situação. Como você disse, trata-se de um astra. Esse astra, ele já foi visto transitando por aí nessa região outras vezes? Não, não foi visto e não foi visto e digo mais. Vários vizinhos ali se dispuseram a disponibilizar imagens. Mas isso é um trabalho para ser feito pela polícia, até porque existe um processo para você coletar evidências e a família não tem conhecimento desse processo. Então, a polícia tem que fazer o trabalho dela, ela tem que ir ao local. No mesmo dia, eu levei uma viatura da polícia ao local. Mesmo tendo chovido naquele dia, ainda tinha sangue, muito sangue na pista. Em nenhum momento foi iniciado ou solicitado uma perícia, por exemplo. Então, fatos como esse, vai conduzindo um fato grave, como esse para a sociedade, para uma coisa de não resolver, porque as providências adequadas não vão sendo tomadas. Com certeza. A gente deseja, meu irmão, melhoras para o seu irmão, que ele se restabeleça. Nós aqui da Record do Estado de Alerta vamos continuar acompanhando esse caso e a gente vai voltar a falar sobre isso, não só na cidade, mas em todos os nossos telejornais. Muito obrigado. Boa noite para você, viu? Obrigado mesmo. Muito obrigado. Nós te agradecemos.